Acontece nesse momento a final da Gincana da Solidariedade, a gente vai conversar ao vivo com o Marcelo Espanha que está em um ginásio de São José acompanhando tudo de perto. A comunicação com ele é via internet. Boa tarde a todos, claro que é uma grande festa da solidariedade, mas também é uma gincana, né? E claro, toda garotada quer vencer essa gincana. Olha só como é que está o ginásio do Tênis Clube aqui. Completamente lotado. São escolas de oito cidades diferentes nessa disputa. Tem São José dos Campos, Bragança Paulista, Caraguatatuba, São Sebastião, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida e também Lorena. Aliás, a cidade de Lorena é quem faz a apresentação cultural lá na quadra nesse momento. A cada momento uma das escolas vai lá pra quadra e faz essa apresentação cultural, como vocês podem perceber aí no clima de muita festa. Mas claro que além dessa festa toda tem também o que é o mais importante dessa gincana, que é a arrecadação de alimentos. Aqui, por exemplo, está toda a arrecadação de feijão. Na edição desse ano já foram arrecadadas quarenta e oito toneladas de feijão. Isso fora arroz, por exemplo, só de arroz foram cento e vinte toneladas. A arrecadação desse ano já superou a do ano passado, no total, no ano passado foram cento e trinta e três toneladas. Esse ano cento e sessenta e oito toneladas de alimentos, ou seja, é muito alimento e também muita festa por aqui. Voltamos com vocês. É grande vitória da solidariedade, né Marcela? É isso daí. Parabéns para as escolas. Parabéns para as escolas.